Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui no terminal rodoviário de Jundiaí, dando sequência à nossa operação fim de ano. É, tá aí o Rô de Rotas. O Rô de Rotas tá indo pra São Paulo. Não deu pra ver a origem dele, né? Mas tá aí. O Paradiso G7 da Rô de Rotas. Nós vamos dando sequência à nossa operação fim de ano. Espero que vocês tenham passado um bom Natal, tenham passado uma boa véspera. E neste dia 25, nós seguimos aqui mostrando pra vocês o movimento nas rodoviárias aqui de São Paulo. Tá bom? Aí o Itamaraty, tem o Cometa ali também. Já, já a gente vai pegar a saída deles. Desde já agradeço o seu carinho, a sua audiência, o seu prestígio. E se você gostar do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Então, bora para o vídeo. Aí o Cometa. O Cometa vai dar embarque para as cidades do ABC Paulista. Aí a gente passa aqui pela Guarita e vê ele apontando ali, ali na frente. Aí o G7 da Cometa. Vai para as cidades do ABC. Aí saindo o Itamaraty. Aí saindo o Itamaraty. O Itamaraty está indo para São Paulo. Lá para a rodoviária da Barra Funda. Aí o Planalto. Canal da Planalto. Logo, logo a gente vai ver a origem, né? Pelo itinerário. Passar aqui pela Guarita. Esperar ele apontar ali na frente. Aí o G7 da Planalto. Vamos no Zoom? De Curitiba para Campinas. Ainda vai lá para Campinas. Está encostando na plataforma o Planalto. Aí o Lirabas. O Lirabas vai dar embarque agora para Campinas. Ali apontando o G7 da Lirabas. Aliás, pessoal, dia 8 teremos estreia aqui no Terminal Rodoviário de Jundiaí que é a linha da Nova Itapemirim. A Jundiaí Curitiba. E claro que estaremos aqui para acompanhar essa estreia. Aí saindo o Planalto que vai com destino a Campinas. Campinas que também, pessoal, também tem estreia da da Nova Itapemirim na linha Campinas-Porto Alegre. E também estaremos lá no dia 7. Grande abraço para o motorista da Planalto. Ele está chegando mais um cometa. Ele vai dar embarque lá para o Tietê para aguardar o horário porque já tem já tem dois aqui dois cometas. Um que vai para o ABC e um que também vai para o Tietê. Aí saindo o carro da cometa com destino a São Paulo lá para a rodoviária do Tietê. Saída aí às 6 da manhã. Aí mais um Rote Rotas. Vamos acompanhar a chegada dele. E aí a gente já vê o itinerário. Ih, não deu. Só quando ele sair. Já já quando ele sair a gente verifica. Aí saindo o Rote Rotas. Agora a gente vai poder ver o destino. De São Paulo para a Goiânia. Olha a moral. Grande abraço. Grande abraço para o motorista da Rote Rotas. Aquela moral que a gente gosta. Gosta demais. Saindo o cometa com destino ao ABC Paulista. E aí, o Goiânia no 600. O Goiânia no 600 está apontando ali. Esse está indo para São Paulo, pessoal. Está indo para São Paulo. Logo, logo a gente pega ele na saída. E aí, o Penha. E aí, o Penha. E aí, o Penha. Essa linha que vai concorrer com a 9 Itapemirim, hein, pessoal? Ali apontando o Penha. De Curitiba para Jundiaí. Agora, a Penha vai ter concorrência, hein? A partir do dia 8. Aí, o Vista da Penha... Vai encostando ali na plataforma. Mais um Lirabas. Mais um que vai dar embarque para Campinas. O G7 da Lirabas. Aí, vai saindo... Ou é o Cometa... É o Cometa. O Cometa está saindo. O Cometa vai com destino a São Paulo. Ao Tietê. A dupla de... De G7 Stok. Aí, o G8 da Arte. Um grande abraço aí para o motorista da Arte Transportes. Ele vai fazer a curva. E vai apontar ali. O caminhão vai... Não vai dar uma ofuscada. Ah, saiu. O G8 da Arte Turismo. Olha a moral, hein? Essa é a moral que a gente gosta demais, hein? Ela vai parar aqui do lado do Penha. Aí, o Vista da Itamaraty. O Vista Bus DD. Só não deu para ver o destino, mas... Quando ele apontar... Ali... A gente vai conseguir ver... O itinerário. Ela está indo para São Paulo. Está indo para São Paulo. E aí, saindo o G8. G8 da Arte Transportes. E aí, a gente vai fazer... G7 da Arte bride. E aí, os caminhões. Um grande abraço para o motorista da Arte Transporte, canal Edu Gomes. Um grande abraço. Vai se inscrever no canal. Aí o Guerino 600. E aí Aí o Guerino? Está indo para São Paulo. O Double Decker da Guerino 600. Aí o Fênix. Também está indo para São Paulo. O New G7 da Fênix. E aí ele vai apontar ali. E ali saindo o Fênix. Com destino a São Paulo, New G7. E pessoal, com este Fênix, nós vamos encerrando este vídeo aqui direto da linda rodoviária de Jundiaí. Se você gostou do vídeo, curta, comente, se inscreva no nosso canal. E não percam, pessoal, a sequência da nossa operação fim de ano. Movimento de Ano Novo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!